O chute do rap vai para trás, não é? Quis ir que eu brincaste, não é? Depois apaga-te as luzes a fazer um puzzle. É o Mário? Uuuui, isto é muito fácil, mano. Devemos meter? É possível. Deu um 72 ao João Mário. Eu acho que deu mais do que o gol vai bater. Chute! O chute do rap vai para trás, não é? Chute do João Mário, 75. Pizzi, 82. Quanto é que puxaste no André? Justo. O João Mário passa a vai, mano. O Rafa passa a vai. 88. 83. 82 para o Pizzi. Drib. Nós estamos a ser bastante otimistas. Físico deve. E o que é tão drible que me deu o João Mário? Defesa? 45 defesa. Não podes fazer isso. Mano, tu és avançado agora, mano. Agora já não és da aula, mano. Agora és avançado, né? Mano, mas não podes meter 45. 63. Físico? 33 no Físico, mano. Só meti 88. 79 no Físico, João. Físico? Eu meti 40 para equilibrar a carta. Até que se meteu o geral. É o quê? 80, né? Foram generosos. 81. Acertei. 75? 77? Não estás mal. Agora ao Físico, brincaste, mano. Brincou que foi na defesa, mano. 85. 80 gols. Fui bastante generoso. Além de me deste um ponto a mais. Obrigado. Mas o Romar com o Marcias mais. Um médio que faz 30 gols tem que ter mais finalização. 66 gols. A velocidade. Meteram-me a correr para trás. O Ideribola estiveste muito perto. Por acaso estiveste sempre perto. Não, mas o Físico é impressionante. O do Rafa. 88. Ele sabe que eu fisicamente sou um cavalo. Eu treino com ele todos os dias. É normal. 94. Ui, 70. Físico, brincou. 86. Mas já brincaste aqui. Isto é que não se faz, né? Não. Dribble, dei-te mais porque... E a defesa? Tu vais embora, mas depois apaga-te as luzes a fazer o passe. Olha no meu físico. 33, mano. 33. É o justo para ele, mano. Também lhe dei mais aqui. 88. Entende? 68 de velocidade. Isto está errado, não está? Temos que falar com o FIFA. Não sou assim tão lento. Queres falar de lentidão? Está aqui, mano. Eia, mano, dribble. Tens 83, mano. Eia, tu daste-me 70 no dribble? Mano, e dei de 79 no físico, mano. Trocaste? Eu acertei quase tudo. E eu decimo. A média foi boa. Precisamos de trabalho de casa.